Flávia Viana conta qual é o melhor reality show para participar. É muito emocionante. Flávia, você que viveu dois realities assim, qual é a diferença do BBB para a Fazenda? O BBB, uma que eu era bem mais nova, eu tinha 23 anos, 22, 23, então foi uma sensação de férias. Você acorda com música, a festa dura até de manhã, raiou o dia, tem festa. A Fazenda é meio tropa de elite, você vai para trabalhar. A festa das duas da manhã, nem isso, que a gente não tem horário lá, acaba. Porque você tem que dormir, porque no outro dia você tem os animais para cuidar. Cara, que triste, a BBB é mais legal. O BBB é mais diversão. Flávia, quem é você? Ai, eu não! Pô, eu preciso fazer uma pergunta muito óbvia para vocês, vocês te conheceram num reality show. Sim, na Fazenda. Foi na Fazenda, na Record. Na verdade, eu já era fã dela, né? Eu já conhecia, já era fã, tanto quando ela entrou, eu achei, eu achei que ela fosse casada, foi, putz, que pena, né, essa mulher linda, casada. Então você acompanhava? Não, não acompanhava. Nossa, acabou, eu acompanhava a vida dela, inclusive achei que o nome dela era Maria. É, e era fã, eu era fã, mas... Gente, eu era fã como homem, falar, olha que gata, bonita essa mulher, entendeu? Como homem interessado. A sua edição tinha quem? Tinha a Minerato, a Rita Cadillac, o Conrado. E você já olhou direto para ela, tipo, eu quero ficar com ela, já rolou esse início? Não, não, eu achei, falando sério, quando eu entrei eu falei, ah, meu, eu vou ficar tranquilo em relação a ficar com alguém, não vou ficar com ninguém e tal. Mas aí apareceu essa beldade, né, essa mulher impulsiva de não olhar, e aí, assim, o quê? Tá, e você, você ficou muito mal de outro não ter tentado chegar em você? Não, não. Não? Não teve uma coisa do tipo, puta, queria tanto Yudi e não tava... Na verdade, eu também entrei totalmente, jamais vou ficar com alguém, porque eu tinha ido para o outro reality, tinha tido um relacionamento longo, fiquei casada há muitos anos, e a minha filha é maior, eu falei assim, jamais, não vou me envolver, gente, eu tô super focada. Outro momento. Ela casou duas vezes em dois reality. Esse que eu tô chegando à conclusão. Essa que é a loucura do negócio. Próximo dia seguinte, eu te férias com um ex. Não vai mais em reality. Não, não tem mais, agora a gente só vai ficar dando as notícias. Você deixa ela agora entrar em reality, por conta do fato da... Primeiro eu não deixo nada, né, ela é uma mulher bem capaz de poder decidir sozinha as coisas. Uuuuuh! Nossa! E em segundo, se eu deixar, ela... Eu tava solteira, totalmente desimpedida, e ele lá, ele é muito engraçado. Ela queria... Engraçado? É bom. Uma cara bonitão. Não, você é, mas você é bom de ter perto, então eu queria ficar perto de você, não queria ficar, mas queria ficar perto, aí depois eu não resistia. Mas peraí, peraí, bom de ter perto é uma coisa meio triste, por exemplo, elogio assim. Por quê? É, ele parece uma arara. Você põe do lado, é legal. Não é que eu ame ele, ele é bom de ter perto. Não, agora você ama. Como assim? Uepa! Mas vem cá, o histórico do Marcelo, assim, ele deu uma embolida seco. Eu não sabia. Você não sabia, né? Porque ele me salvou. É isso que eu ia te falar. Sabe quando eu descobri, Mau? Hã? Quando a gente se separou. Como assim? A gente se separou um ano depois que a gente estava junto. E eu nunca tinha descido todas as fotos dele no Instagram. Tipo, eu nunca tinha visto tudo isso. Você não conhecia ele? Ele era teu fã? Nossa, pôster. Não. Você não fazia ideia quem ele era. Você achou que ele era tipo... Eu já tinha visto ele brincando no p***. Eu não tinha visto... Brincando? Não, gente. O trabalho do cara. Ele há quatro anos trabalhando. Eu vi ele brincando. Amor, eu te amo. Você é maravilhoso. Mas eu tinha visto... Antes dele virar... De ele trabalhar no p***. Quando ele fazia brincadeira nas baladas. Antes dele virar aquele sucesso que ele virou. Antes de virar o sucesso trondoso. O bum. Sim, agora eu entendi. Então eu tinha a imagem dele engraçada. Mas não de mulherengo. Eu não sabia que ele era mulherengo. Pois é. Então eu te conto. Aí quando terminou, o povo assim, ó... Sentiu falta da vida antiga, né? É, mulherada. É, não sei o quê. Aí eu comecei a descer o Instagram. Aí tinha um peito na cara. Aí uma bunda na cara. Aí muita mulher. Aí eu fiz assim, meu Deus, acho que ele sentiu falta mesmo dessa vida. E comecei a descer. Aí que eu descobri. Você sente falta dessa vida? Nem o p***. Tô muito feliz. Muito feliz. De verdade mesmo.